A África e a escravidão atlântica Precisamos entender como se deu com a cultura africana ao se chocar a europeia, pois este contato não foi amistoso, levando em conta que os africanos foram arrancados de suas raízes e colocados diante de algo totalmente diferente. Mesmo sendo a cultura politeísta, a população africana não apresentou dificuldades em assimilar o cristianismo às suas crenças no novo mundo, mas não deixando de cultuar seus deuses. Porém, seguindo outros preceitos, o cristianismo via a população a partir de uma ótica bíblica. Portanto, a explicação bíblica associava o negro pela cor com a figura de alguém sem alma, quase como animais, sendo estes filhos de Cã, que segundo a Bíblia, foram amaldiçoados por Noé e tornaram-se, posteriormente, os habitantes daquele território. O processo de escravização parte, segundo esta explicação, além do aculturamento religioso da cristianização dos povos africanos, estimulado também por fatores econômicos. No mundo antigo, se tinha escravidão por dívida de guerra. Já na África pré-colonial, se tem uma escravidão doméstica, uma escravidão por guerra, sendo o único indivíduo, ou mesmo uma família, visado apenas para o trabalho compulsório. A escravidão realizada no período moderno do mercantilismo é feita da forma que é a retirada deste negro da África e, por meio de navios, ele é direcionado ao Novo Mundo, onde os negros são uma mercadoria, cara, sendo comprados e vendidos. Inicialmente, na fase de instalação, foi utilizado o índio. Eles eram apresados nas matas e vendidos aos proprietários. Porém, o escravismo nativo não se mostrou favorável aos interesses portugueses, porque o índio começou a reagir agressivamente ao processo de escravização, atacando os colonos e destruindo suas plantações. Estava geograficamente disperso, o que dificultava seu apresamento, além de conhecer a região. Estes fatores não permitiam manter-se um abastecimento constante de mão de obra. O negro apresentava algumas vantagens em relação ao índio, ao ver do português. Estava num estágio cultural mais adaptável. Conhecia o trabalho agrícola especializado, e isso possibilitaria à metrópole uma vigente fonte de lucros a partir do tráfico atlântico de escravos. Outrora na África, os negros se organizavam em tribos, com uma religião politeísta. Conheciam a domesticação de animais, mas também praticavam a agricultura diversificada, detendo o controle mesmo que muito rudimentar da metalurgia, tendo a prática de uma cultura oral. Os europeus conseguiam os negros para o escravismo através do rápido ou compra. Eram acorrentados e levados para os navios negreiros, conhecidos também como tumbeiros. Em cada navio se transportava 300 a 500 escravos. Em um péssimo estado, devido aos maus-tratos que recebiam, muitos morriam de banzo, um sentimento de tristeza durante a viagem, ou até mesmo se suicidavam, atirando-se ao mar. Essas pessoas eram colocadas nos porões dos navios, acorrentados uns aos outros, até a conclusão do fim da travessia do Atlântico. Chegando ao Brasil, os negros eram desembarcados nos portos e vendidos em leilões aos fazendeiros. Direcionados às fazendas, trabalhavam sem descanso. Os escravos domésticos tinham a vida um pouco melhor do que aqueles que trabalhavam nas lavouras. O feitor era encarregado de vigiá-los e aplicar punições. Os negros eram açoitados caso roubassem alguma coisa ou tentassem fugir. Para recapturar os negros fusões, existia o capitão do mar, que ganhava pela captura do escravo. Porém, os que conseguiam escapar organizavam-se em aldeias denominadas quilombos. É importante notar que o escravismo negro introduzido no Brasil, nos primeiros anos da colonização, perdurou durante a colônia e o império, ou seja, até os finais do século XIX, com a sua abolição com as leis gradativas que foram se intensificando até a Lei Aue, de 1888.